E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. 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 Independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a garrafa, sei esse de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar aqui Agora nessa com o fundo do cabaço Você até falou, mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que vai me pôr no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra paparopo, jaguejando comigo de novo Acho que não aprendeu nada na primeira vez Mas eu quero o meu poço Porque eu quero te matar Mas no fundo do poço não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária E quantas vezes sou necessária pra mim nunca mais jaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar, muito pra aprender Eu errei de novo, você falou do erro de novo Vamos ver, eu deixei a minha bolsa pra explodir Se você pisar nele eu me fudo com esse jogo Você perdeu o jogo Você se fudeu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu sou me queiro o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado, você vai pertencer a te ver Porque eu que decidi os três sete erros Tá engalando, eu vou te bater Eu não tenho vontade, o Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vi não te batir, eu tô sozinho Sabe tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo aqui, eu sigo meu caminho Eu tenho erros, tá no princípio, por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esse presente Ei, 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 tá sozinho Hoje eu já jogo tempero aqui Que eu sou MC Que eu te pacudi o inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu venho fazer a rima high Eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua Sem boca pra calar Compondo uma atitude, primeira coisa a fazer, cê tem que acalar a sua Vem, eu badei em você, de uma coisa eu sei Falou que era o dono do menino, joga o jogo, valei, não ganha Que hoje eu deixo vocês em sua gameplay Começa o terceiro, pois sou verdadeiro, aqui não tem chatice Aí menina, tô na disciplina, você não respondeu nada do que eu disse O que você tá entendendo, não tô desenvolvendo, tô nessa frequência Quero dinheiro, mas sou verdadeiro, não é o objetivo, é só a consequência Oi, oi, eu não tô aqui na minha mão, mano, por isso que agora sim eu vou proceder Se a consequência é a de nós não é ciência, não tô fazendo pelo corre que é de você Você falou, aqui eu não respondi, isso é ligeiro Não fala da minha cima, faz o seu corre primeiro Tá dentro do corre que eu, só que aqui você nunca pretende Sempre fudeu, não é o corre que eu, o corre é igual, escolha é diferente O que você tá entendendo, mas você hoje se fudeu Todo mundo faz o hip hop, mas no final é cada um no seu Sua escolha é diferente, tudo bem, não pode dar A defensa é na sua mente, agora vai te explicar Sua escolha é diferente, eu vou te explicar Sua escolha não foi matar o oponente, mas minha escolha foi a gente matar Na verdade, você perdeu porque hoje você é chapada Foi nessa bolha, multipla as escolhas, a única escolha é trazer sua derrota Por isso você se perdeu Não adianta, você não é pilota, hoje quem vai me assorrer Ele pega uma resola, tudo bem, eu percebo Por isso que é uma batida, eu vou ter que te bater Eu não, eu vim trazer um ditado pra você Escuta meu filho, querer não é poder Assim como eu penso, eu logo existo, eu logo persisto pra minha vitória Enquanto eu quero, eu também posso Olha eu saindo com a vitória Olha o que você me entendeu Agora você vai perder Essa vitória é minha, você é uma rainha Mas a derrota eu só deixo pra você Ele falou que ele saiu com a vitória Tá vendo como eu vou te bater E agora você perde na zenha Ele falou que é a vitória que é uma burra Colocou com ovo no cu da galinha Por isso vai te tomar uma surra Ele falou que é a vitória 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 que é a vit